Olha, hoje vamos falar sobre seguro-desemprego. Doutora Patrícia Evangelista está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Temos uma pequena matéria sobre o assunto, vamos ver? Vamos lá. O seguro-desemprego foi instituído no dia 11 de janeiro de 1990. O auxílio financeiro temporário vale apenas para trabalhadores que foram demitidos sem justa causa. Para solicitar esse auxílio, a pessoa deve ter trabalhado em um período mínimo de 12 meses. Alguns dos que podem receber o seguro-desemprego são o trabalhador formal da iniciativa privada ou o trabalhador doméstico e aquele que está suspenso em virtude de participação em um curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. O seguro-desemprego vem através do PIS, que é pago pelo empregado enquanto ele ainda está em atividade. Dessa forma, o benefício é assegurado através do recolhimento de impostos pelo governo. Ainda tem dúvidas sobre o seguro-desemprego? Então, fique ligado agora aqui no Mulheres. É, pois é. Agora, quando a gente vê de uma forma resumida assim, parece tão fácil, mas na prática é tão complexo, não é não? Com certeza. Ainda mais com o número expressivo de desempregados que nós temos no nosso país hoje, né? Estima-se, vai? Por volta de praticamente 11 milhões? O último levantamento apontava para isso, mas a gente acredita que a realidade atual mesmo, passado um período até pequeno, já tem aumentado consideravelmente. Infelizmente, segundo alguns peritos no assunto, economistas, esse aumento de desemprego vai ser grande nos próximos meses ainda, né? Infelizmente. Então, vamos ver, gente, de fato, quem pode, quem não pode receber o seguro-desemprego, aproveitar e tirar suas dúvidas. Vamos ver o primeiro, ó. Da Cláudia, acabei de ser demitida sem justa causa da empresa que trabalhava. Como tenho que proceder para requerer meu seguro-desemprego e quais os documentos necessários? Então, Cláudia, hoje, para você requerer o seu seguro-desemprego, você tem que fazer um preenchimento no site do Ministério do Trabalho e Emprego. É feito um agendamento no qual você preenche várias informações e depois eles te dão um retorno informando que está tudo ok, que você está dentro dos padrões da legislação que permite o recebimento. E aí, eles já vão te fornecer a data que você vai se dirigir até a Caixa Econômica Federal para fazer o levantamento do seu seguro-desemprego. Agora, é garantido que todo mundo que der a entrada vai receber? Não, não é garantido que todo mundo, porque tem algumas pessoas que, pela legislação nova, não preenchem esse requisito, né? Com relação aos documentos, o que acontece? A pessoa tem que fornecer documentos pessoais, que é o RG, a cédula de identidade, ou algum documento similar, pode ser uma CNH, por exemplo, a pessoa que tem a OAB, o CRM, tem que ser atualizado, ter foto atualizada da pessoa. Aí, ela vai levar o CPF, aí ela tem que levar também um documento da empresa que informa o seguro-desemprego, a TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, e essa TRCT pode ser só a TRCT, em alguns casos tem que ter a TRCT homologada pelo sindicato, dependendo do tempo trabalhado, ou o termo de quitação da TRCT. Então, tem alguns documentos que vão desdobrando, por isso que a gente explica aqui. Uma declaração informando que a pessoa não possui renda própria, uma outra declaração informando que ela não recebe nenhum benefício previdenciário, né, que é requisito, né, e, bom, o CPF já falei, praticamente esses são os documentos que informam os depósitos do fundo de garantia, também é interessante que a pessoa leve, né, estando com tudo isso, essa documentação, o agendamento já tendo, sendo credenciado e com data para recebimento, levando tudo isso, com certeza vai conseguir fazer o levantamento do seguro. Agora, o valor desse seguro-desemprego, ele também é variável? Variável, dependendo da faixa salarial que a pessoa percebe, né? O valor mínimo é o salário mínimo vigente hoje, que é R$ 880,00, né, que é o que vale no território nacional, e o valor do máximo é R$ 1.545,24. Então, o máximo teto que a pessoa pode receber é R$ 1.545,24. Vamos ver mais uma? Dúvida. Ana Clara, sou empregada doméstica com registro em carteira. Se eu for mandada embora, poderei receber o seguro-desemprego? Qual será o valor? Interessante, porque assim, a empregada doméstica passou a ter direito, né, nesses últimos tempos, os mesmos direitos que todos os trabalhadores formais, a única diferenciação é que a empregada doméstica vai receber o valor sempre do salário mínimo, só três parcelas, três parcelas do salário mínimo vigente, né, e ela tem alguma diferenciação no período aquisitivo, ela tem que ter contribuído por um período aquisitivo de 16 meses para fazer jus a esse benefício. E o valor que ela vai receber? Então, sempre o salário mínimo, três parcelas do valor do salário mínimo vigente, que é R$ 880,00 hoje. Três parcelas, né? Somente três parcelas. No caso da empregada doméstica, é limitado a três recebimentos apenas. E se de repente ela arrumar um outro trabalho que não seja registrado em carteira, tipo uma diarista, ela continua recebendo por esses três meses? Se não chegar a conhecimento do órgão que efetua o pagamento, que ela tem esse recebimento, ela continua recebendo normalmente. Mas se descobrirem que ela tem um outro recebimento, uma outra renda, ela pode ter suspenso o valor do seguro, do desemprego, porque a pessoa não pode ter uma outra renda, né? E isso é importante a gente lembrar. É muito importante porque a gente sempre informa, é um auxílio financeiro devido para a pessoa que foi mandada embora sem justa causa e que ela precisa de um período para uma nova colocação profissional. Então, se ela já tem um outro trabalho, ela já tem uma outra renda, não justifica realmente continuar recebendo o seguro-desemprego. Vamos ver mais uma dúvida? Estamos falando hoje sobre o seguro-desemprego. Fátima, quando já estava aposentada, arranjei uma recolocação profissional. Trabelei lá por três anos e depois fui mandada embora. Posso receber as parcelas do seguro-desemprego mesmo sendo aposentada? Não pode. Não, né? Não pode porque ela já possui uma renda, né? A regra é muito específica. Recebe benefício previdenciário, não tem direito a receber o seguro-desemprego concomitantemente. exceto o benefício de auxílio-acidente e a pensão por morte. Por quê, Cátia? Porque o auxílio-acidente é um benefício devido de caráter indenizatório, porque a pessoa ficou com uma sequela definitiva que reduziu a capacidade para o trabalho. Então, por isso que nesse caso pode acumular. Pode se manter, né? Pode se manter. E na pensão por morte, não é a própria pessoa que pagou, é quem faleceu que efetuou recolhimentos para a Previdência Social para deixar para essa pessoa. Então, isso não pode ser computado como uma renda, tá bom? Então, Fátima, não vai ter como receber não. Infelizmente, não. Vamos ver mais uma. João Carlos, trabalhei 11 meses de carteira registrada e foi mandado embora sem justa causa. Gostaria de saber se tem o direito ou seguro-desemprego? Depende. Por quê? Porque ele só trabalhou 11 meses. A gente, como não tem a informação se ele é o primeiro ou o segundo emprego dele, se fosse o primeiro emprego, ele teria que ter no mínimo 12 meses de recolhimento, dentro de um período aquisitivo de 18 meses, né? Até a data da dispensa. Se for o segundo emprego, a segunda solicitação, aí poderia. Aí ele pode. Que basta ter nove meses na segunda solicitação. Na segunda solicitação, né? Nove meses até um período aquisitivo de 12. Tá, então tem que checar isso, viu, João? Se é o primeiro pedido que você faz ou se é o segundo. Exatamente. Muito bem. Vamos ver o outro? Bom, se a empresa tiver inativa, ela não tiver oferindo rendimento dessa empresa, ela simplesmente figura como sócia, não tem renda, então nada impede que ela venha receber o seguro-desemprego, por quê? Ela tem mais de sete anos na empresa, né? Se for a primeira solicitação dela, ela tem direito a receber cinco parcelas, né? Aí a gente só não sabe o valor, porque ela não falou o valor da faixa salarial dela, né? Mas se for o primeiro emprego, provavelmente, por ela ter sete anos de trabalho, cinco parcelas do seguro-desemprego. Tá. Vamos ver mais uma? Uma, José Carlos, qual é o prazo que o trabalhador tem para requerer o seguro-desemprego? Vamos lá. Boa pergunta. É uma pergunta interessante. Tem sete dias depois da dispensa até 120 dias se for trabalhador comum. Por quê? Porque o empregado doméstico tem uma diferenciação. É do sétimo dia da dispensa até 90 dias. Então, o empre... Por que é que é diferente assim? É diferente porque o prazo é reduzido para o empregado doméstico. Não sei por que a legislação... Não faz sentido, né? É. A legislação fez essa diferenciação, né? Não dá para entender o porquê do trabalhador tem até 120 dias e se o empregado doméstico só 90, né? É. Mas, enfim, José Carlos depende, então, qual o tipo de trabalho que exercia, né? Exatamente. Se ele for trabalhador comum, é até 120 dias. Até 120. Do sétimo dia de dispensa até 120 dias. Ou empregado doméstico, se você for empregado doméstico, até 90 dias. Até 90 dias. Vamos ver mais um? Ivone, quais são as hipóteses de cancelamento ou suspensão do benefício de seguro-desemprego? Olha que pergunta interessante. A gente tem que lembrar o seguinte, que recebimento de seguro-desemprego indevido pode até ser crime, né? É verdade. A gente não pode deixar de, inclusive, crime federal. É, que é que o negócio é sério. Que você recebe do governo federal, né? Então, quais são as hipóteses de cancelamento? Com a morte do trabalhador, obviamente. No caso de fraude, descoberta de informações inverídicas ou fraude, pode ser cortado o benefício. No caso da pessoa que volta a trabalhar, ela voltou a trabalhar automaticamente. E não comunicou muitas vezes. Ela, uma vez que ela volta a trabalhar, constou no sistema, ela já não pode mais receber o seguro-desemprego. Mas se ela tem um trabalho, como a gente falou das diaristas, e não comunica, e o patrão dela acaba colocando isso, que... É, se vier a descobrir, né? Se o Ministério do Trabalho e Emprego pegar, pode ser que a pessoa seja obrigada, inclusive, a fazer a devolução do que ela recebeu indevidamente. Isso sem falar no processo, né? Exatamente. Outro caso de cancelamento, no caso da pessoa passar a gozar benefícios previdenciários, aposentadoria, né? Exceto, como a gente falou agora há pouco, o auxílio-acidente e a pensão por morte. Então, esses são casos de cancelamento. Suspensão, por exemplo, é muito comum a pessoa estar recebendo o seguro-desemprego, ela consegue uma recolocação profissional. Então, ela volta a trabalhar. Só que aí, logo depois, não dá certo. Ela é mandada embora. Agora, suspende o pagamento do seguro-desemprego, mas ela pode retomar as parcelas depois, posterior. Então, é um caso de suspensão. Exatamente. Não é um caso de cancelamento. Cancelamento, realmente, a pessoa não faz mais justo. A suspensão, não. Simplesmente, ela fica um período sem receber, depois ela pode voltar a receber aquilo que restou de parcelas. Olha, o importante, gente, é que você faça as coisas de uma forma certa, transparente. Com certeza. Porque essa terra do jeitinho brasileiro, está saindo bem. E aí, cada um olhando só o seu próprio umbigo, depois a situação pode ficar muito pior. Muito pior. Para você e para o país. Então, que a gente tenha essa mudança de mentalidade, né? Com certeza. Não é verdade? Já está na hora de passar. Eu acho que vou te dizer que já passou da hora, né? De um Brasil corruptivo, né? Chega, né? E corruptivo não só pelos políticos, não. Pelas pequenas corrupções do dia a dia. Então, é nisso que a gente tem que começar a pensar. É nisso que a gente tem que começar a mudar. Com certeza. A gente tem que tirar vantagem, né? Com certeza. Olha, a doutora Patrícia Evangelista, que é advogada especialista em Previdência, é claro que volta mais vezes ao programa, se você quiser sugerir um tema, fique à vontade. Vou passar o e-mail para você, qualquer informação, sosprevidenciario.com.br. Beijo, obrigada, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade. É. Babá.